O que não é possível é que a máquina fiscal seja sempre muito rápida a cobrar, seja sempre se um contribuinte, até um pequeno contribuinte, tiver uma pequena dívida, quantos e quantos casos é que nós não vimos que para uma dívida de 50 euros se penhoram contas bancárias na totalidade, às vezes até imóveis. E, como eu lhe digo, alguém tem de levantar a voz em defesa dos contribuintes. A máquina da Administração Fiscal não pode ser muito rápida a cobrar, mas depois não respeitar as garantias dos contribuintes. Não me parece que seja muito justo pedirmos a pessoas que têm recibos verdes, por um motivo qualquer, têm dívidas à segurança social, e existem muitos casos em que isso acontece, que, de repente, por uma resolução do Parlamento, se suspenda um tanto dessas dívidas. Não me parece.